Música O plenário da Alerj recebeu diversos profissionais da educação do estado do Rio para a entrega do prêmio Paulo Freire. Os premiados foram responsáveis por desenvolverem ações inovadoras e que valorizam a educação. Os 23 projetos selecionados passaram por uma banca examinadora e contemplam 11 áreas de atuação. Entre elas, a categoria de projeto político-pedagógico que teve como premiada a professora Emanuele Mendes, que desenvolveu em uma escola estadual de Magé um conteúdo contra o racismo. Ela apresentou aos alunos obras de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil. Nós elaboramos o projeto em memória de Carolina Maria de Jesus. Em meio à pandemia, nós ficamos no IAD. A minha turma ficou no IAD durante o ano passado. Então, eles vieram com muitas dificuldades de leitura, escrita, eu sou professora de língua portuguesa, então, em memórias, eu resgatei a memória dela para trabalhar a leitura e a escrita deles. Conseguiram fazer toda a leitura da obra, conhecer as obras de Carolina Maria de Jesus, conseguiram conhecer as histórias de Carolina Maria de Jesus. Isso se tornou uma forma de resistência para que nós, eles como alunos, nós como professores, conseguíssemos levar a educação antirracista e a educação pública de qualidade até o nosso final de ano. No ano do centenário de Paulo Freire, a cerimônia para entrega dos prêmios teve uma lembrança a mais. A pandemia de Covid-19 foi citada e lembrada pelos deputados e homenageados como um dos maiores desafios enfrentados pelos professores que atuam nesta geração. Eles precisaram lidar com adversidades na forma de manter as aulas e também para seguir o cronograma estabelecido pelas escolas. E foram projetos com temas e ações ligadas à pandemia que venceram algumas categorias, como é o caso da professora Vilma Soares de Souza Almeida, autora do projeto que chama a atenção para a inclusão durante o período de isolamento social. Foi um projeto de inclusão com aluno autista, o único aluno autista da turma. Então, quando a pandemia veio, eu fiquei sem saber o que realmente poderia fazer com um aluno autista em tempos remotos. Então, eu tive a ideia de construir uma caixa com vários materiais lúdicos, sensoriais e levei até a casa do aluno. Então, essa caixa era abastecida mensalmente com essas atividades e as aulas eram realizadas por videochamada. Então, o progresso foi tão grande que ele já estava em processo de alfabetização, ele já construiu o próprio nome dele. Além da rotina que o aluno autista precisa ter durante o dia a dia, a gente construiu também essa rotina diária em casa com a família. Então, o engajamento da família também foi muito importante. O deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ e um dos idealizadores do prêmio na Assembleia, falou da representatividade de Paulo Freire para os profissionais da educação. É muito importante, porque, primeiro, é como você falou, um reconhecimento de instituições, profissionais de educação, escolas, enfim, vários segmentos da comunidade educacional do Estado que vão ser hoje reconhecidos por um esforço de trabalho muito meritório e em condições muito adversas. Além dos que não estão aqui recebendo o prêmio, cuja atuação também é digna de nota e do nosso reconhecimento também. Além disso, é o prêmio Paulo Freire, no ano do centenário do Paulo Freire, que é o grande pensador da educação brasileira, um dos autores brasileiros de todas as áreas mais lidos e traduzidos no mundo, um educador referenciado e reverenciado no mundo inteiro, e que sofre perseguições por suas ideias, por sua proposta de uma educação libertária, emancipadora, igualitária. Então, nesse sentido, também o prêmio Paulo Freire amplia o simbolismo dessa solidariedade. Projetos da área de ciência e tecnologia também foram premiados. Entre os vencedores da categoria está Fabiano Raposo, com o projeto Desafio 4x4. No Desafio 4x4, os alunos são desafiados a construir, projetar a carroceria de um carrinho de controle remoto, instalar sensores de inclinação, de luminosidade, montar isso tudo num carrinho, fazer impressão 3D, e ainda outras tarefas, montar rede social, fazer divulgação em Marte, como se fosse uma escuderia de verdade. Mas, apesar de todo esse aprendizado que eles tiveram, o mais importante é que eles tiveram um aprendizado social. Eles aprenderam a ver o lugar deles na sociedade, aprenderam a ler a realidade, para não ser apenas espectadores, para eles serem senhores do destino deles. Já na área que premiou experiências pedagógicas da educação popular, quem levou o prêmio foi o criador do projeto Esperançar, com ações no bairro de Santa Margarida, na zona oeste do Rio. O projeto acontece em Santa Margarida no 29 de março. A gente atende mais de 100 famílias com reforço escolar e projetos culturais diversos. Recentemente, a gente está fazendo cinemas com histórias da comunidade, produzidas pela comunidade. Nós somos um grupo de voluntários, por exemplo, nós não temos sede própria, mas a nossa sede, a gente costuma dizer que é a rua, porque a gente está em todos os lugares. E são hoje 15 voluntários atuando no projeto Esperançar, e cada voluntário tem uma função de impacto territorial. A gente busca a potencialidade desses voluntários para buscar novos multiplicadores. Então, tem jovens de 15 anos, tem outros de 25, tem outros de 20, todos no mesmo propósito que é transformar a nossa comunidade a partir da educação, porque, como dizia Paulo Freire, a educação, ela não transforma o mundo, ela transforma pessoas, e pessoas mudam o mundo. Pesquisadores que atuam no Estado foram agraciados com moções de congratulações e aplausos. Entre eles, o diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Cláudio Landin. Ele ressaltou a necessidade de mais investimentos do governo federal para o desenvolvimento de cientistas dentro do país. É um país de contraste, em que ao mesmo tempo se faz pesquisa de muito alto nível e, por outro lado, a educação ainda não é capaz de formar jovens com talento, com talento e que poderiam desenvolver esse talento. Ora, o que está acontecendo no Brasil com o fomento à pesquisa? O orçamento do CNPq foi esse ano de 1,2 bilhões. Em 2015, ele era de 2,4. Em 2001, em números de 2021, seria igual também a 2,4. Então, em 21 anos, ao invés de crescermos, dividimos por dois o orçamento do CNPq. Na CAPES, a mesma coisa. Em 2015, o orçamento foi de 7,4 bilhões. Esse ano, ele é de 3. Nós temos cérebros. Para produzir ciência de qualidade, são necessários cérebros e dinheiro. Ora, temos cérebros, mas está faltando dinheiro. Está na hora do governo reconhecer a importância da ciência e financiar a ciência. Durante a solenidade, também foram homenageados profissionais que tiveram trajetória dedicada à educação e perderam a vida durante a pandemia de Covid-19. A gente vive num país onde ainda hoje acessar a educação de qualidade é muito difícil. A gente tem uma quase universalização de alguns segmentos da educação, mas você conseguir produzir educação transformadora em que o aluno aprenda, consiga aprofundar as ferramentas de leitura do mundo, ainda a gente tem muita dificuldade. Ao mesmo tempo, temos muita gente fazendo muita coisa legal, projetos, iniciativas que fortalecem a escola pública, que fortalecem o processo de ensino-aprendizagem. E a gente quer, com esse prêmio Paulo Freire, valorizar essas iniciativas, valorizar quem está se esforçando, quem está trabalhando para garantir o acesso ao conhecimento da nossa juventude, das nossas crianças. Legenda Adriana Zanotto